Música Ai, Carla, eu tô cansado desses livros, esses livros antigos e mais velhos, nossa! Não, Gui, mas... Eu quero uma livraria nova! Gui, eu não tô entendendo... Olha aqui, olha isso! Olha o que que é isso! Eu não quero, pronto, eu vou pra livraria, pronto, pronto, me entende, me entende, para! Pronto, eu quero um livro novo! Gente! Música! Que isso! Pra que que vocês estão brigando? O Gui quer... Eu quero livraria nova! A livraria, vocês não ficam sabendo a livraria da esquina agora? Tá organizada! Não, o Gui não vai no céu! Livraria nova! Vamos todo mundo à livraria da esquina, gente! Música! Música! Eu te amo tanto... Eu te esperei tanto por esse momento... Todo amor? Adolfo? Tá preparado? Sim... Sim... Espera, espera, espera... Estela, Jacob quer dar uma palavrinha. Livraria William Shakespeare, 50% de desconto, colorado e café. Gente, acho que eu tô com um pouquinho de fome. Tá com fome, tá com fome, pega um sal do bichicote. Tá com sejo, tá com sejo, bebe um copinho de leite. Vem para a inauguração da Lanchonete Mais Sabor, com promoção inicial na compra de dois salgados e leva o refrigerante.